98 Futebol Clube Sabe aqueles dias que cê tá jogando com o Serginho? Time poupado, tá só no osso Com coxa Coritiba E Leleu jogando aquela bola fina e o atleticando querendo que ele estivesse Na rua Aí finalmente o time faz um gol Que felicidade Que felicidade Que felicidade Que felicidade Tá três jogos sem ganhar Não jogou nada Cuca, tem Ronaldinho? Nem tem Jô Erra um passe Erra mais Ah não, será que eu não vou dar a minha corrida? Não, só o Leleu Ele me irrita E na entrevista é blá 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 Mi, 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 mi... Mas realmente Eu queria que todos eles estivessem no olho da... Uáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá soube jogar. Atlético. Você não soube jogar. Você não soube jogar. Oh David, não. 98. Futebol Clube.